Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Gessimário para mais um vídeo galera estou aqui novamente no meu carrinho, meu Lecheba o Sherry Face porque, vou mostrar aqui para vocês já cheguei na oficina está aqui a oficina estou aguardando a oficina abrir para fazer a manutenção do carro comprei umas peças todas pela internet e chegou aqui galera olha o que eu vou trocar é manutenção, tem que dar eu vou trocar aqui as bieletas, está vendo? a bieleta dele é bucha da barra estabilizadora outra bieleta porque é o par, dois lados tem mais coisa galera já vou retirar aqui da caixa o coxinho do motor galera do lado direito que segura o motor e o coxinho frontal galera que também segura o motor e o mais importante galera que não pode deixar é isso aqui correia dentada e o rolamento da correia e o esticador da correia já está na hora que já falei no outro vídeo terceiro dono do carro é bom trocar logo na plaquinha que tem aqui no vídeo disse que é com 81 mil tinha que trocar ele já chegou os 80 mil é para a gente ter trocado antes então chegou a oportunidade e vou substituir vou abrir a caixinha aqui e está aqui todas as peças que vão ser trocadas no meu xerri hoje beleza? aí eu estou aguardando a piscina abrir fazer todo a manutenção e felicidade com o carro beleza? já deixa aquele seu like galera aí para ajudar a divulgar os vídeos do canal deixe seus comentários e se você conhece alguém que tenha um carrinho deste compartilha o link com ele aí galera o carro já está aqui no elevador já foi trocada as correiras a correia dentada e agora aqui a parte da suspensão teve que arrancar toda a frente do carro para trocar as buchas o trabalhinho até doído mas está dando certo aqui está vendo? essa aqui é a a bucha frontal teve que arrancar toda a suspensão quando o serviço está concluído mostra aqui para vocês agora vai parar aquele barulho aí galera cheguei em casa depois do dia inteirinho lá na piscina troquei toda a parte da suspensão do carro cheguei na oficina por volta aí de sete e meia da manhã agora já são aqui umas quatro e meia cinco da tarde fiquei o dia inteirinho lá bem que teve hora de almoço algumas peças que demorou as buchas mesmo que tem que sacar de dentro do suporte então isso comeu bastante tempo mas consegui concluir o vídeo galera e eu vou mostrar aqui para vocês também que eu não mostrei a peça mas eu também troquei aqui o amortecedor dele aí galera pode ver aqui novinho troquei o amortecedor também não tinha mostrado antes da peça mas chegou lá na hora resolvi porque estava todo estourado vou mostrar para vocês aqui eu trouxe a peça veja a situação que está o amortecedor desse carro aqui galera todo bem podre mesmo todo rachado muito barulho o de cá então olha olha esse aqui galera como estava a situação aqui todo trincado então estava passando da hora de trocar olha aí por causa desse motivo como desmanchou ele eu vi a situação aí troquei logo agora o carro está a filé é parte de suspensão então galera o vídeo de hoje aí mostrando o meu carrinho o Cher o Lecheba né foi esse toda a parte de suspensão o carro está ficando top estou fazendo a revisão dele aí já aconteceu alguns probleminhas mostrei para vocês aí já resolvi e se gostou do vídeo deixa aquele like galera se não for inscrito se inscreva no canal deixe comentários compartilhe o vídeo aí beleza e se aparecer mais algumas coisinhas nele vou mostrando aqui para vocês fazendo aqui o vídeo aqui eu o carrinho a família dois meses se não me engano já estou com ele o carrinho foi muito bem vendido muita gente fala mal muita gente fala bem e eu estou me acostumando com ele e está aí 11 anos 2011 estamos em 2022 e bora que bora uma coisa que eu sempre falei quando eu faço vídeo do carro é aconteceu alguma coisa não deixa passar acerta logo coloca troca todo não faz gambiar que vai ter carro para o resto da vida beleza então vou ficando por aqui espero vocês até o próximo vídeo fui ooooh Obrigado.